Felicidade disfarçada, uma resistência de negações Passamos toda uma vida privados de emoções Quanto tempo faz que não nos permitimos mais Que paramos de buscar as portas? Quanto tempo faz que não nos permitimos mais Serpente sobre nossa causa Escolhemos ficar uma distância segura de nós mesmos Pois ideias perigosas nunca morrem com o tempo Escolhemos ficar uma distância segura de nós mesmos Pois ideias perigosas nunca morrem com o tempo Nós temos algo que ele nunca deu As amizades e paixões que fizemos são mais lindos que os acordes dos nossos instrumentos Nós temos algo que ele nunca deu As amizades e paixões que fizemos são mais lindos que os acordes dos nossos instrumentos Felicidade disfarçada, uma resistência de negações Passamos toda uma vida privados de emoções Quanto tempo faz que não nos permitimos mais Quanto tempo faz que não nos permitimos mais Nós temos algo que ele nunca deu 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 As amizades e paixões que fizemos são mais lindos que os acordes dos nossos instrumentos Foros sociais e paixões que fizemos mais lindos que os acordes dos nossos instrumentos Foros que ele nunca deu Oros que eles nunca deu Oros que eles nunca deu